Senhor presidente, senhores vereadores, a você que nos acompanha aqui no plenário e também pelos veículos de comunicação do nosso parlamento municipal. Senhores, diria o filósofo alemão, a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Digo isso porque há 27 anos atrás o Estado do Paraná reagiu violentamente contra os professores. E o governador era o senhor Álvaro Dias, do PSDB. Eu peço ajuda da TV Legislativa para transmitir o vídeo com a letra e o poema da Alessi Brandão, que expressa um pouco do sentimento que a sociedade brasileira deveria ter para com os seus professores. Professores, protetores das crianças do meu país Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação, é matéria de todo o tempo Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Batam palmas pra ele Ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Ele merece Professores, protetores Senhores, essas imagens, elas repercutem emoções Os efeitos dessas imagens Eu espero que seja a condenação moral Da sociedade brasileira por essa postura Miserável é uma nação Que ergue monumentos Pra homenagear ditadores Miserável é a nação que destila o ódio e a intolerância Miserável é o governo Que fala em educação apenas como figura de retórica E miseráveis são os políticos Que tratam a educação brasileira dessa forma Senhores Me senti ontem profundamente chocado E emocionado com a reação violenta Da polícia militar do estado do Paraná Para com os professores Os professores dessa nação Os professores desse país Os professores que levantam todos os dias Que encaram uma sala de aula Para ajudar a construir Uma nação melhor Foram tratados dessa maneira, senhores Foram tratados Que a pior das violências Que a violência física A agressão Agrediram ontem A alma da educação brasileira Agrediram ontem Toda a perspectiva Que se tem realmente De construir uma pátria Educadora nesse país E espero Que o governo do PSDB Que a segunda vez que faz isso Seja rechaçado Condenado Perdeu a legitimidade política Para conduzir O estado do Paraná Senhores vereadores Miserável Miseráveis Somos nós Miseráveis Somos nós Que ainda permitimos Que ainda permitimos Que uma corporação Que valores Tem uma corporação E um governo Para reagir Dessa maneira Contra os professores Que valores Que valores São construídos Nesses policiais Que agiram Dessa forma Tão violenta Mas há uma luz No fim do túnel Professor César Tantos professores Que passaram Pelas nossas vidas Vossa Excelência Foi uma delas Há uma luz No fim do túnel Dezessete policiais Se recusaram A seguir as ordens Do comando geral Da polícia militar E do governador Do estado Para agredir os professores Dezessete policiais Recusaram E sabe aonde estão Esses dezessete policiais Agora Estão presos Estão presos Lá no departamento Da polícia militar Do estado do Paraná Porque se recusaram A agredir os professores Batam palmas Para esses Dezessete policiais Militares Batam palmas Para os professores Que constroem Na sala de aula A dignidade Que constroem Na sala de aula A cidadania E também Nas manifestações Democráticas Da sociedade Brasileira Nada mais democrático Que uma manifestação Nada mais autoritário Nada mais absolutista Que reagir Violentamente As manifestações Populares Do nosso país Principalmente Quando se trata Dos nossos professores Obrigado Senhores Alguns Os professores Dos nossos professores E aí Do nosso país